E aí galera, tudo bom com vocês? É, finalmente estou aqui de volta com um vídeo Um vídeo para falar de uma coisa muito peculiar Tem um vídeo aí no canal explicando porque que eu sumi, porque que eu dei essa sumida E agora que eu voltei vai ter muita coisa nova aqui no canal E hoje eu estou aqui para falar o que eu achei dos trailers de Convenção de Bruxas Esse remake que vai sair agora em outubro do nosso clássico Convenção de Bruxas Que era estrelado pela Angelica Huston E agora está sendo estreado pela Annie Hathaway E eu estou aqui para falar o que eu achei dos trailers Porque saíram os trailers e todo mundo assistiu Eu não fiz react porque eu não pensei na hora em fazer react quando eu estava assistindo E também porque eu vi dois trailers Um dublado e um legendado Porque eu queria ver como é que estava a dublagem também E como é que estavam as falas do original Para você que não sabe, Convenção de Bruxas é um remake de um filme de mesmo nome De 1990 E agora é um filme que vai ser estreado pela Annie Hathaway E que vai contar mais ou menos a mesma história Já que é um remake Então a gente tem uma previsão do que mais ou menos o filme deveria ser Comparado com o original Sim, a minha opinião foi baseada bastante no filme original Porque ele fez parte da minha infância Eu assisti a Convenção de Bruxas Eu tinha um pouquinho de medo Porque realmente o filme tem essa pegada um pouco mais sombria Se você gosta de filmes infantis Com coisas mais sombrias Tipo Coraline, Casa Monstro Sugiro que você assista Porque é muito legal É uma boa indicação de filme inclusive também Qual foi a expectativa gerada em mim Quando eu vi os trailers do novo Convenção de Bruxas? Bom Eu fiquei um pouco em dúvida Do novo trailer de Convenção de Bruxas O clima do trailer nos passa realmente algo mais infantil Algo mais suavizado Que quem assistiu o original Sabe que não é muito a pegada do filme original O filme original, mesmo sendo infantil Você tinha realmente a impressão de que as crianças estavam correndo perigo E que tinha cenas realmente assustadoras E que traumatizaram muita gente Deixaram muita gente sem dormir Mas nesse Convenção de Bruxas Parece que tudo foi bem mais suavizado E substituído por efeitos gráficos Não que isso seja algo ruim Adoro efeitos gráficos de computador Os do trailer estão belíssimos Estão incríveis Mas voltando ao assunto O trailer realmente te passa uma sensação mais de filme infantil No dublado principalmente pela voz da protagonista Um pouco caricata por uma vilã Realmente faz ela parecer uma vilã Para criança É uma vilã que não vai dar tanto medo Mas vamos aos poucos O trailer começa contando a história Do nosso querido protagonista com a vozinha dele Falando que ele perdeu Não fala diretamente que ele perdeu os pais Mas dá a entender Que ele conta como a avó dele era maravilhosa Como a avó dele tirou ele De uma coisa ruim que ele estava vivendo Ele diz que algo Que ele não sabia A sombra que estava por vir E aí a gente vê uma bruxa na janela dele A gente sabe que é uma bruxa Porque mais tarde ela aparece De uma das bruxas no trailer Isso não é spoiler, tá gente? Não é spoiler Tá tudo no trailer Se você entrar pra ver o trailer Você vai ver tudo do trailer A partir daí Já tem uma pegada mais clara Porque o filme Ele é bem mais colorido Porque o hotel em si É bem mais colorido Do que o do filme original E aí entra todas as bruxas Eu gostei muito da caracterização da marca Que todas as bruxas têm Eu realmente espero Que aquilo seja um negócio Pra tirar a máscara Como no primeiro filme Como no filme original Porque eles não mostraram As bruxas tirando as máscaras Como acontecia no original E isso me deixou um tanto preocupada Editando esse vídeo agora Uma ou duas semaninhas depois Que eu gravei ele Com o vencimento com a mesma blusa Já foi anunciado, gente Já saiu a cena que mostra que sim É meio que pra esconder uma máscara Porque elas têm uns dentes enormes E é isso aí E aí mostra Anne Hathaway voando Eu fiz Beleza E aí começaram os efeitos gráficos Como eu disse O filme tá passando uma caracterização bem mais infantil Uma coisa tipo Vem assistir com seus filhos Coisa que quem assistiu o original não faria Mas talvez eu esteja enganada Porque como nós sabemos bem Trailers às vezes enganam Às vezes você vê um trailer e ele é top E aí você vai ver o filme e o filme é uma porcaria Ou o contrário Às vezes o trailer é meio ruinzinho Mas quando você assiste o filme Ele surpreende A questão aqui é que o trailer em si Passou essa Passou essa sensação De que o filme será bem mais caricato e infantil Um filme mais Disney, por assim dizer Sendo que a gente tá acostumado com Convenção de bruxas Bem brincando com essa pegada sombria E de terror Não seria terror Seria horror Porque é visual É coisa que incomoda visualmente Algo pra te dar medo Mas muitas coisas ali parecem novas Eu tenho a impressão De que algumas cenas ali Me remetem às cenas antigas Mas muitas coisas ali também me parecem novas Eu acho isso legal Vamos adicionar um negócio ali Que vai ficar legal no filme Bora, show! A questão é que quando você faz um remake De um filme aclamado e clássico Como Convenção de Bruxas Você tem que tomar muito cuidado Com a opinião de fãs antigos Porque as pessoas podem ir assistir o filme Esperando uma coisa Que não é Que vai acabar não sendo Então eu acho isso Um ponto positivo pro trailer Porque o trailer está maravilhoso Ele está mostrando A questão específica Que é pra mostrar Que se Porque provavelmente o filme Será mais caricato E mais infantil Para as crianças de hoje em dia É... E o trailer mostra isso Para os fãs antigos Ou eles estão tentando pegar A gente de surpresa O que é muito legal também Na minha opinião O trailer de Convenção de Bruxas Passa um filme infantil Mas realmente bom E agradável ao público Ele realmente te deixa intrigado Querendo saber o que vai acontecer Pelo menos foi o que aconteceu comigo Eu assisti o trailer mais de uma vez Porque eu realmente gostei E me chamou a atenção Eu amei a dublagem Tá gente Eu falei ali o ponto De que a voz ficou um tanto caricata Para a vilã Mas a dublagem está impecável O trailer te passa uma sensação Meio infantil Mas com certeza não é um filme Que você daria pro seu sobrinho ver E sairia da sala É um filme que com certeza Você acompanharia E que com certeza Mais pra frente Assim como a versão original Vai passar na sessão da tarde A gente não pode simplesmente Se deixar levar por um trailer ou dois No caso eu assisti dois Na realidade A gente tem que esperar Até dia 22 de outubro Para saber exatamente O que essa convenção de bruxas Vai trazer para as nossas vidas Então é isso pessoal Eu espero que vocês fiquem bem Se inscreve aqui Para mais conteúdos Me siga nas minhas redes sociais Eu tenho várias Brincadeira Só essas aqui mesmo Me segue lá Que eu também vou voltar A fazer umas coisas legais Na rede social E é isso Eu vejo vocês no próximo vídeo Tchau Tchau